Ok minha família, hoje acordei cedo, não deu tempo de terminar a roçada ontem, começou a anoitecer, tive que abandonar E hoje de manhã, ó, eu acordei meio tarde, eu falei cedo, olha o que é já mano, olha só 11h50 já, olha o cedo, e de manhã já veio a máquina aqui a planar o terreno, olha só Vocês lembram como é que tava aqui ó, já tá tudo certo ó, a máquina já até fez a fossa ali pra vocês terem noção E já ajeitou também a entrada da casa ali Então em 3h, 4h que eu dormia mais hoje, a máquina veio e fez um estrago aqui ó, e fez até o buraco da fossa Que hoje eu vou jogar algum lazarento aqui ó, estão roncando o motor sem rala pra baixo, olha a fundura Não dá nem pra ver o fundo dessa desgraça, vou jogar, quem não estiver trabalhando na obra, eu vou jogar nesse buraco aqui Tá fudido, ó, tô escutando o barulho de máquina trabalhando ali Então família, já ajeitei aqui, a máquina já veio, já deixou tudo certinho Só que porém, virou uma lameira a entrada Tipo assim ó, a minha caminhonete sobe Porque é 4x4 Agora, outros carros não sobem aqui hoje, mano Começou a chover de manhã, virou uma barreira Olha só como é que fica o tênis Falei, ô magro Meu Deus né cara, sai fora Vai, vai, desencana a mim Sai de perto de mim caralho, desencana rapaz Vai magro, sobe, sai Sai, só que ele pula no cara, suja Sai animal, deu né, deu magro Vai me sujar tudo, sai Sai o animal, sai da minha frente Meu Deus caralho, sai da minha frente Olha os cachorros incomodam aqui Olha galera, sapato como é que fica Então hoje família, eu tirei Vou ter que tirar o dia pra trabalhar Porque temos até quarta pra terminar Ó, o amigo tá trabalhando aí Já foi passado massa corrida aqui, ó Só que temos um problema de uma infiltração Deixa eu conversar com o amigo aqui Opa, opa amigo Pega aí pai Caralho, ele tá surdo Ô amigo Cheguei, cheguei Não usa nem uma máscara Não tem, a firma faleu Nevou aí Ô cara, enquanto eu tava dormindo A máquina fez um estrago aqui né cara Você viu né Derrubou é tudo né cara Derrubou tudo, deixa bonito Os dois pés da ameixa ali arrancou fora Já era, você faz as frutinhas né Puta merda Como é que tá o trampo aí mano E aquela infiltração ali Como é que vamos resolver agora com chuva Ah, tem que fazer Eu vou passar mais por cima Parece que o pedreiro chegou aqui mano Vamos trocar uma ideia Tem alguns detalhes da casa Que você tem que falar com ele Que ele fez cagada É, fez cagada As paredes tão tudo tortas Você quer passar pra ele Eu vou chamar ele ali Ah, tem que passar a coisa tudo de bordão Tá, eu vou chamar ele O que é que é aquele cara Quem é aquele maluco aí Não sei Sem problema, chegou aí Daí de ontem Você conhece? Não sei Eu vi ali embaixo lá Me deu o ataque Pediu o serviço Eu pedi o serviço Daí eu falei Fala com o patrão Já tá, a equipe já tá formada Eu vou ver o que tá arrancando lá pra baixo Já vem Me voa aí pelo jeito Pelo jeito É os guris né Só falta essa parede aqui Mas pega uma máscara Mas o patrão não trouxe Eu vou lá chamar o pedreiro Daí você passa pra ele O que ele fez de errado aí Tá bom? Vou ver o que tá arrancando lá embaixo Acordei meio assim A galera tudo trabalha Ah, mini-hater lá Ei, mini-hater Não escuta aquela máquina ligada Oi, mini-hater Oi, viado Oi, mini-hater É um diabo de um buraco aqui Quem que me plantou um diabo de um buraco aqui, cara? Olha esse Lazareno desse terreno Enchei de seco Olha o tamanho do buraco aqui, ó Olha Tem uma raiva desses demônios Fazem seco pra tudo quanto é de anjo, cara Ai, virei meu pé Oi, mini-hater Oi, mini-hater Oi, me liga essa merda aí Já te falei, pai Não é pra você arroçar com máquina assim É perigoso você se machucar Larga essa merda aí Te falei desde ontem Que eu não quero ver você arroçando Já me arroçou as plantas lá da mãe lá Larga essa merda Olha, tá todo desregulado, mano Olha onde tá a arroçadeira aí Nas tuas pernas Se eu ver você arroçando mais uma vez aqui Você tá fudido Olha, é pra você ajudar o esmigo lá Não ajuda nada, cadê? Tem velho que eu tô lá, cara Cadê o pedreiro? Sabe onde é o pedreiro? Pedreiro, sabe onde ele foi? Pedreiro foi lá pra cara Chama ele lá E aí, mano, beleza? Ô, é pra você ter vindo domingo, viado Mano, peguei outra obra Por isso que eu não vim aqui naquele dia Cheguei o esmigo antes de passar umas coisas Que foi feita errado ali, tá ligado? Tem uma... Ô, esmigo, passa pra ele aqui rapidão O que ele tem que melhorar aqui na casa? Esse que é o vagabundo? Daí, esmigo Olha lá Tudo bom? Tudo bom? Tudo certo? Meu, tem que me usar ali, ó Tá tudo torto Aqui, ó Tá vendo? Essa situação chega até ali, mano Aqui, ó Foi tu que fez isso aqui? Ah, mano, aí não é o meu serviço aí Foi o dos caras que colocou a calha lá, mano Que calha, mano Isso aqui é da laje, animal É da laje? Ah, é da laje, mano Meu Deus Tem que botar uma escada lá pra você dar uma manhada Você foi no óculos hoje? Não, mano Aqui, ó O problema ali é a laje que ficou assim, ó Aí ela... Vamos subir lá em cima que deve ter água ali agora, né? Deve ter água lá em cima lá, tudo empoçado Daí ela fica empoçada Aí enfio Fica empoçada, corre aqui e lá no canto lá Olha o que que dá pra resolver Eu nem passei massa aqui porque... É água mesmo, né, esmigo? Essa não é água, é só lá no canto Mas o que que é isso aqui que... Isso aí é o concreto que desceu pra baixo Então não é infiltração, animal Não, a infiltração é aqui no canto Como é que você sabe que é infiltração? Porque ontem tava tudo molhado aqui no canto Ah, tá, então eu achei que eram essas manchas aqui de infiltração Não, essa é aqui, ó E essa infiltração aqui, ó Ah, tá, aqui dá pra ver, realmente, ó Tá meio... Tá bem gelado, né? Tá gelado, ó É, aí tem que ajeitar lá em cima O que mais tem que melhorar aí na casa? É, eu acho que é isso E as paredes tão tudo na porta Não, mano, tá tudo errado Eu te passei ontem ainda o bagulho As coisas lá, mano Ah, tem uns quartos lá também Tá, eu vou passar pra ti, ô pedreiro Vem cá Deixa eu ver Aqui, ó, vou te passar Já que os migos é o orelhudo Eu mesmo vou falar Aqui, mano, ó A máquina vai aqui Como é que vai abrir a porta com a máquina aqui? Faz sentido, né, mano? Entendeu? Tá ligado Essa porta tinha que abrir pra fora Porém, essa porta aqui não vai durar, mano Não Porque ela tá respingando água, olha ali, ó Então vai ter que botar outra porta Tá, e aí inverter ela pra abrir pra fora Pra fora, né, não virar Porque a máquina vai ficar ali Não tem como a máquina A máquina vai ficar aqui, ó Aqui sim Entendeu? Olha o cano dela ali Daí não fecha Tem que arrumar isso E aí inverter pra fora Eu vou comprar outra porta Vamos lá Será que tá Ver outras coisas Eu achei que tá Oi, amigo, você lembra de mais alguma coisa? Aqui, ó, família Já estamos fazendo a case do fogão Assim que fala, né Do fogão, a lenha Porque amanhã Acho que já vai vir o cara pra montar a cozinha aqui Mano, umas coisinhas aqui Só detalhes Mas é importante A gente arrumar Cara, suponha que aqui, ó Eu vou te explicar Tô dando uma cagada Uhum E daí quero papel higiênico Quando que eu vou achar o papel higiênico? Mas vou pegar a cagada Caralho, meu Alcança Teria que colocar aqui Daí eu vou ter que chamar Mãe, pega o papel higiênico pra mim Vai Vai, velho Pega o papel higiênico pra ele lá Ah, mano Como que vai? Daí vai ter que ter duas pessoas É, mano Cara, papel higiênico Nas costas dela As olha também Pode ficar, então Ou tem que dar um jeito de colocar aqui do lado Jogar essa porrinha mais pra lá Ou botar aí na frente Ou na frente Só que na frente é mais ruim Mas aqui nas costas, eu nunca vi Nunca caguei com papel higiênico nas costas E aqui, cara A toalha é dentro do banheiro Entendeu? Meu cara tomando banho Não olha a toalha A toalha tem que ser aqui, ó Mas e se é, Vitalio? Aí é que nem a gente disse Tira aqui Joga uma maçinha Já é E aquela porta lá do quarto da... Aí deu os banho Ah, tá Tem outra coisa que eu quero Vem cá, vem cá Você tava chapado, homem? Quando você veio trabalhar? Ah, depende, né, mano? Analisa esse bagulho aqui Mas não precisa nem tá na frente Ó É, mano, tá virado Olha aqui, ó Ele tá colado, né? É, mano, é que eu nem me lembro De ter colocado isso daqui Eu não sei como que eu tava na hora Sim, mas ó Olha bem Dá pra ver nítido, cara Dá pra aguentar assim, né? Ó, dá pra ver por aqui, ó Pra essa linha, ó Tá caído pra baixo Não é foda-se É simplesinho O que mais, amigo? Aquela porta lá, ó Que que é essa porta? É que dá uma coisa Nela direita Aqui, ó Bora, olha aí, pra dentro Vem aqui, pra dentro Vai, fecha a porta, ó Ó O que tem que fazer pra melhorar aí? A gente tá aqui, ó Pode ver que ela entrou pra dentro Tem que empurrar ela pra lá Mas como é que faz? Aí tem que pegar Tirar essa ripa aqui, ó Essa ou aquela Passar isso pra uma expansiva E botar as travas Pra ela puxar pra dentro Deixa o que mais tem pra fazer Ah, aqui o banheiro deu boa também, né? Aqui, ó Aqui a caída Deixa eu ligar A caída aqui tá feia, ó Vai lá Pra ter que fazer igual das antigas Botar calça Ou regulagem É, tem regulagem Tem regulagem aí? Uhum Ah, então aí já resolveu Ó Regulagem Deixa eu ainda ir aqui também Só inverter Até que isso aqui tá retinho Mas não tem muita regulagem não Vai ter que botar calça mesmo Calça É Tá faltando os Miolo aqui da pia Não, mas isso aqui Não quer dizer E mano, eu acho que é isso Aqui também, ó Tá, mas O Pacu tá aqui Em vez de tá aqui Ou aqui do lado O negócio da toalha também Deveria tá aqui Tá lá Tá, vamos ver outras coisas É poucas coisas detalhes, mano Não tem muita coisa mesmo Acho que esse quarto aqui tá certo Agora tem um Eu lembro que Lembro que nós foi um Nós colocamos uma caixinha aqui Daí nós falou assim Não, aqui no corredor vai ficar ruim Eu falei Coloca pro quarto Só que aqui, cara Deu ruim no quarto E como é que nós vamos botar uma televisão aqui Nossa Põe que a televisão vai aqui O guarda roupa vai aqui A cama vai aqui E como é que nós vamos botar uma Acontece uma emergência até arrancar a televisão E se o quarto estiver trancado Se foi Tipo assim, ó Então Foi erros nossos juntos Assim, então É Porque essa desgraça Devia tá onde? Do lado de fora não É Deve ter um lugar assim Que não ocupasse, né Por exemplo Só que lá no quarto também não É, então, mano Lembra que nós tiramos do corredor Pra não ficar aparecendo? Pra não ficar aparecendo Bom Deveria ter escrito aqui Não, é Mas aqui Foi colocado aqui Mas tirado Mas f*** Já era Não tem o que fazer Aí essa mureta aqui, mano É Tá certo Só o granito em cima Daí Sim, mas lembra que era pra ficar aqui Essa mureta era pra ser aqui, ó E essa lajota era pra vir Mas eu acho que aí não ia ter espaço, mano Só de olhar já dá pra ver Aqui o A cozinha vai ficar fechada nesse espaço aqui Não ia dar Tem que ser aqui mesmo Não tem nem o que fazer E mano, é isso aí, galera Não tem muita coisa Eu vou subir ali na laje agora Ver se tem infiltração E Jump tá rancando lá de novo Mini Hater Desliga essa merda, cara Olha lá Ele não sabe rancar, mano Ele vai detonar Ô, bota a escada pra mim, hein Ele vai detonar aquele disco, ó Aí chegou um piazão, hein Parece pedir emprego Ah, tá aí, mano, beleza? Beleza Vou trabalhar? Opa, vamos Vem aqui ali, quem é? Vou trabalhar? Ele não é? Tá fazendo o que, mano? Eu tô Esperando alguém Tá, tem que empasta o barro E vem O barro empastado Vai limpar o pé na grama lá, irmão Eu tô Esperando alguém me dar um serviço Hã? Esperando alguém achar um serviço pra fazer Vai só limpar as paredes hoje, pai Não tem muita coisa pra fazer Você vai limpar as paredes aqui, ela começa a xingar a gente lá Ué, mas pega na manualzinho, na mão Olha lá a carada, olha lá Machucou, viado? Machucou, caralho? Corta o pé fora Pega esse praga Conseguiu se machucar Desliga o motor, caralho Liga essa merda, porra Bateu na canela? Bateu Como é que foi fazer uma dessa, ô Boca aberta? Levanta aí pra ver Ô, Esmigo, ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui, mano Falei pra ti o animal Não pegar essa merda Dessa aqui Se machuca, caralho Isso aqui mija na mão de criança, cara Levanta daí agora, cara Bem feito Eu fiquei feliz Cortou de certo Vê se não cortou Cortou? Tá mexendo? Não mexe não, mexe Tá mexendo Vai, ô, animal Sobe daqui, vai Amarra Para, quer mexer com coisa que não é Levanta Isso aqui não é coisa pra criar Eu sei que você quer trabalhar, mano Mas, porra Isso aí é que serviço pra gente grande, cara Não consegue nem aguentar Carroçadeira, quer mexer Fica de boa, mano Tá doendo? Deixa eu ver Tá doendo? Ninguém não dói Não chora, pa Você sabe o que? Passa um mentiolata Aí, um band-aid e já era Filho da... Ai, seus tongão Vai se f*** o animal Eu não me preocupo Estamos sem paciência pra fazer essas merda hoje, caralho Seus tongão Seus trouxa Deixa eu trabalhar aqui, eu sei lá Por isso que eu não me preocupo Seus tongão, velho Pra que fazer uma brincadeira dessa sem graça, ô bicho do mato? Quero ver quando for de verdade Só não pegue mais essa merda Só fica gastando gasolina Só fica amassando o mato, cara Tenho mais de 20 anos de carteira assinada de motossero Vou caberto Some na minha frente, Pia Vai se machucar aí, caralho Oi, eu dei uma olhada ali Tá empossado, velho Vamos lá, velho Não adianta, mano Vamos, pedreiro Some Ai, meu Deus do céu, cara Eu tenho que terminar essa obra E não consigo me entregar à casa da mãe, cara Só pega trabalhador também É, aí, ó É, Esmílio Tá empossadinho, será, pai? Tá Meu cabelo branco Ai, meu cabelo branco Meu Deus do céu Bom, o que que vamos ter que fazer? Mano, o que eu não gostei é essas rachaduras, viado Olha aqui o tamanho dessas rachaduras, ó Não sei se é normal isso Eu não entendo nada Se vocês entendem de obra aí, família Isso aqui é normal? Não, pedreiro, vem cá Por que que você deixou esse buraco aqui, viado? Tá tendo na casa, esse buraco aberto aqui? É por causa da encanação que ia vir uns canos pra cá Ah, então aqui é só tampar Entendi Ah, mano, essas rachaduras é normal, pedreiro? Olha aqui, ó Não sei se você consegue ver Aqui tá Eu não sei te dizer se tá rachando Mas eu acho que não, mano A própria laje, porque aqui, ó Pode ver que tem aqui, ó Esse tanto aqui, tipo, de um reboco pra cima da laje, tá ligado? Ó, pode ver que aqui, ó Muda a cor Pra deixar mais reto, né? Porque a laje, em si, a hora que foi cheia, né? Com uma massa forte Ficou tudo cheio de pedra em cima Entendi Tá ligado? Aí foi feito esse reboco pra cima Você disse que é normal? Não tem perigo de cair, faz graça? Não é normal, mas não tem perigo de cair É por aqui que tá indo, hein? A filtração lá pra baixo, ó Ah, por essa rachadura aqui Tá indo a filtração lá pra baixo O que é que tu me aconselha a fazer? Tocar massa Mano, tinha que passar um produto aí Massa em si, não ia fazer a mesma coisa Então faz o seguinte, seus amigos Vamos lançar um Vamos lançar, tipo, um piso aqui em cima Tem que lançar, né? E aqui é normal, amigo? É, eu acho que não é normal, né? Meu Deus, não é não Olha, Pedro, caiu essa casa em cima da minha mãe E olha aqui, ó Isso aqui também é normal? É normal Muita filtração, né, cara? Isso vai cair, isso aí Bom, resumindo Me dá um conselho O que eu posso fazer Se eu lanço um piso aqui Sabe o conselho que eu tenho pra ti, mano? Não me contrata mais Você não tem nada de ideia pra fazer aqui? Não, mano Aqui, ó O produto que em si foi comprado Pra não dar infiltração com esse daqui Mesma coisa tá passando, né? Lá, pelo menos Nossa Pois é, o problema não é nenhum produto Esse é uma abaixadura, né? Que tá entrando água lá pra baixo Tem perigo de cair, salagem? Não, perigo não tem Mas assim, ó E o nosso projeto é da mesa de sinuca aqui em cima Não, dá pra botar, né? Uma mesa de sinuca de plástico Porque de madeira Nós descemos tudo lá pra baixo Não, acho que não Cai não vai cair Olha Tá bem firme Cara, tá bem firme Só que é um perigo, né, mano? Essas lachaduras aí no começo Não, não Não, aí nós vamos fazer um piso bem da hora ali Já tem as lajota que sobrou Vamos fazer o seguinte, então Família, eu não entendo nada de obra Pedreiro que entende mais ou menos aqui Assim, ó O que eu acho que eu vou ter que fazer? Um piso caindo pra fora Uma caída E vamos ter que colocar calha nessa casa Claro, com certeza A calha vai ser importante, família Porque pra não prejudicar a pintura É... Chove a... Aqui, ó Pode ver que a calçada tá ali, ó, família Nós vamos ter que colocar uma calhazinha Ao redor da casa Porque vai cair lá no piso E vai respingar na pintura E vai ficar uma bosta Um mês ela vai perder essa tinta Um mês Vai acodrecer tudo E aqui em cima também seria... É difícil fazer calha? Não, não Nós da conta? Não, nós não Porque nós não sabemos fazer calha Nossa A calha você compra a ponta e instala Quanto que eu vou gastar, então? Pois é, eu não faço ideia Puts, eu tenho que... Aqui, aqui também Quanto que eu vou gastar numa calha? Mano, você vai gastar mais de dois mil reais Puta, que pariu, família Tô fudido Ai, tem que fazer um recorte na laja aqui também, né? Pra não escorrer água Olha, ainda bem que esses pedreiros foram um pouco mais inteligentes, né? Faz uma calhazinha aqui, ó No concreto Faz uma valetinha Que quando chover Não escorre água pra baixo Não, mas aqui até dá, amigo, ó Aqui não ficou lá no piso, ó Ou ficou? Ficou, né? Ficou, ficou Pô, vocês não fizeram isso? Aí faz uma risca aqui, ó Fora, fora E cai água lá pra na frente Daí não cai água pra lá mais Ah, mano Acontece, né? Vamos descer lá, família Esse é o... As coisas ruins Que a gente vai ter que melhorar agora No começo, né, cara? Não dá pra deixar pra mais tarde Porque piora, né? A situação E esse projeto aqui da laje, família Eu tenho a ideia de colocar uma mesa de sinuca Fazer um telhado aqui em cima Não sei que jeito Ou... Na real tem que fazer um bagulho bonito, né, mano? Ah, vai Porque do jeito que ficou assim Você olhando de lá Vamos mostrar de lá Olhando daqui A casa ficou bonita, família Vamos... Depois de pintada mesmo Aquelas portas de vidro ali Ficou insana A casa ficou grande Aí... Amanhã eu vou ir lá comprar grama Ô, rapaziada Até eu vou precisar da ajuda Os dois moleques que vêm pedir serviço Tá ali Pô, eu também quero trabalhar Vocês são bons na enxada Pra não virar essa terra e plantar grama Ah, eu não sou bom de trabalhar Eu não Não, depois nem fala nada de dinheiro Nem fala nada É isso, é aquilo Amanhã eu vou comprar grama Aí pegar toda essa molecada aí Que tiver voluntário aí, né E vamos virar a terra E vamos plantar uma grama aqui em volta da casa E daqui um mês já... Porque família, eu acho que vai levar um mês ainda pra gente Um mês mais ou menos, amigo? Até eu montar os móveis Até eu montar os móveis? Um mês não Menos? Só tem um animal, por que botar cerca? Só tem um ali Aí a máquina veio, deu uma quebrada aqui no morro Vamos plantar grama por tudo aqui, família Vou tirar esse barraco aqui da frente também E, mano, mais pra frente a gente vai melhorando as coisas aí Vou botar uns... O que que tu vai colocar aí? Essa casa aqui, família, vai ser de painel solar Atos, painel solar vai vir fortalecer nós aí Até depois eu tenho que mandar umas fotos pra ele aí E vai ser tudo de painel solar, o poço, a gente vai... Eu acho que tem uma corrente ali do lado, né? Tem um poço ali mesmo Tem, né, Bezão? Você que mora aí, né? Tem um poço ali embaixo, né? Só tem que saber se o lençol dá água aí Tem um poço lá, né? É, vamos ter que puxar água de lá, eu acho A não ser que venha uma máquina e fure aí 50 metros ali pra achar água aí Então fechou É isso aí, família Hoje vamos trabalhar Vocês vão acompanhar aí Deixa o like, se inscreve no canal E mini-rate Tá proibido de ficar aqui na obra Some da minha frente Some, vai, vai Atrás das galinhas aí Atrás das vaquinhas, das abóboras Seu vagabundo Fechou, minha família? Se inscreve no canal Vem com nós Hoje é só trabalho Só vídeo de trabalho, mano Ui, que ódio Amanhã nós vamos fazer uma trilha Amanhã o Cauê tá de folga A gente vai fazer um trilhão Pelas florestas Porque sem conhecimento Nós toma tiro dos fazendeiros aí Xau, minha família Tamo junto Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau